Peixe, ao peixe! Ao peixe, ao peixe! Sejam bem-vindos! Ordem e progresso! Nossa Senhora da Ajuda Videocast Leituras de louras Textos e performances autorais Textos e performances autorais Portas fechadas Portas fechadas, Covid-19 Tá tudo deserto Tá dando medo de andar na rua Sério Tô indo pra casa Tipo arraiar o zumbi Look do dia Essa máscara que eu usei ontem foi higienizada Assim que eu cheguei em casa Com o sol secou E já posso reutilizá-la Tchau! Música 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 Aí um para na rua diz para o outro, ei, avisa ela que o carnaval já passou. Verde é a luz da cura, da saúde, da esperança. Respire seu verde, exale seu amor. E como você faz para as pessoas ouvirem você de máscara? Você pega o microfone do seu fone e enfia dentro da máscara. Pronto, está resolvido o seu problema. O filho do sapateiro me perguntou, você trabalha com o quê? Eu falei assim, eu trabalho com comunicação, trabalho com rádio, trabalho com artes plásticas, trabalho com cinema, com fotografia, com... Bom, artes visuais, isso se chama artista visual. E aí ele falou, nossa, acho que a minha tia é isso daí. Eu falei, então sua tia é uma pluriartista. Eu e a tia dele somos pluriartistas. Cenas do cotidiano. Cenas do cotidiano de uma quarentena. Dizem que o que estamos vivendo é uma ditadura sutil. É a reinvenção da humanidade. É o fim dos tempos. É a nova ordem mundial. É a terceira guerra mundial. É a transição planetária para entrarmos na quinta dimensão. É a mudança de paradigmas. É a nova era de tudo. É a hora de igualar. É a hora da solidariedade. É o momento de aprendermos a viver o amor incondicional. Estamos fechados, de portas fechadas, mas de alma aberta para olhar para dentro, receber e olhar para o outro. É a hora de não rivalizar mais. É a hora de nos unirmos. É a hora de olharmos para todo mundo que acha que tem razão. E assim a gente não sai do lugar. Pronto. Registrei uma foto para mim mesma. Estamos de portas e bocas fechadas para aprendermos a olhar e sentir. Estamos à deriva. Enquanto não olharmos para frente, remarmos juntos, o barco não vai sair do lugar. Pronto. Registrei mais uma imagem para eu não esquecer. De mim mesma. De máscara. Olhando para o mar. E se não remarmos a favor da mudança, morreremos afogados em nossas máscaras. Vídeocat, leituras junas, textos e performances autorais por Mariana Martins. Portas fechadas, Covid-19. Olhe a dia. Ó o peixe, ó o peixe. Ó o peixe, ó o peixe. Tchau, tchau.